Vamos começar com um problema de razões com preparação. Em seguida, podemos enfrentar problemas mais difíceis. Tenho a razão de 13 sobre 6 igual a 5 sobre x. Não gosto de ter este x no denominador. Portanto, vamos multiplicar ambos os lados desta equação por x. Se eu multiplicar ambos os lados por x, o que vai acontecer? Do lado direito, este x anula com o outro x. O lado esquerdo vai ser 13 sobre 6 vezes x igual a... Vamos ter apenas ali um 5. Em seguida, para encontrarmos x, precisamos de multiplicar ambos os lados pelo inverso de 13 sobre 6, que é 6 sobre 13. 6 sobre 13. Estes, obviamente, anulam-se. Foi por isso que multipliquei pelo inverso. Obtemos, então, x igual a 5 vezes 6, que é 30, sobre 13. Outra forma de vermos este problema é mais ou menos como saltar um passo. Chama-se a regra 3 simples. Olhamos para uma razão como esta e imediatamente dizemos que o numerador deste lado, multiplicado pelo denominador daquele lado, é igual ao numerador deste lado multiplicado pelo denominador daquele lado. Vou escrever isto. O problema original era 13 sobre 6 igual a 5 sobre x. Por vezes, podemos ver alguém fazer imediatamente 13 vezes x igual a 5 vezes 6. E poderá parecer magia. Como é que isto funciona? Por que é que isto faz sentido? Na verdade, tudo o que estão a fazer para alcançar este ponto é multiplicar simultaneamente ambos os lados da equação por ambos os denominadores. Se eu multiplicar ambos os lados desta equação por 6 e por x, o que vai acontecer? Se eu multiplicar por 6x vezes ambos os lados desta equação, onde fui buscar o 6? Aqui. E onde fui buscar o x? Ali. São ambos os denominadores. O que vai acontecer? Deste lado da equação, o 6 vai anular este denominador. Do lado direito da equação, o x vai cancelar este denominador. Então, restam-nos 13 vezes x igual a 5 vezes 6. Não é nada complicado. Estamos apenas a multiplicar pelos denominadores de ambos os lados da equação. E parece que estamos a fazer uma regra de três simples. 13 x é igual a 5 vezes 6. E depois, a partir daqui, claro, dividimos ambos os lados por 13 e obtemos x é igual a 30 sobre 13. Agora que já fizemos a preparação, vamos resolver os problemas. Temos. A montanha mais alta do Canadá é o Monte Yukon. É 298 sobre 67 o tamanho de Ben Nevis. Vamos considerar Y para Yukon. É igual a 298 sobre 67 do tamanho de, digamos, N para Nevis. É o que nos diz esta parte sublinhada à verde. É a montanha mais alta da Escócia. O Monte Elbert, no Colorado, é o pico mais alto das montanhas rochosas. E temos aqui outra informação. O Monte Elbert é 220 sobre 67 da altura de Ben Nevis. Vamos colocar Y para Elbert. Y é igual a 220 sobre 67 vezes N de Nevis. A mesma Ben Nevis que ali está. E dizem-nos mais. E é 44 sobre 48 do tamanho do Monte Branco. Portanto, Elbert é igual a 44 sobre 48 do tamanho do Monte Branco. Vamos escrever B para representar o Monte Branco. Também nos dizem que o Monte Branco tem 4.800 metros de altura. Portanto, B é igual a 4.800. Perguntam-nos, finalmente, qual é a altura do Monte Yukon? Temos de descobrir o que é Y. Vejamos se conseguimos resolver o problema de trás para a frente e descobrir todas as variáveis no meio. Vamos começar com esta informação aqui. B é igual a 4.800. E é igual a 44 sobre 48 vezes B. Portanto, E, que é o Elbert, é igual a 44 sobre 48 vezes o Monte Branco, que tem 4.800 metros de altura. Ora, se dividirmos isto por 48, 4.800 a dividir por 48 são 100. Como tal, o Elbert tem 44 vezes 100 metros de altura. Portanto, tem 4.400 metros. Faz sentido. Agora podemos utilizar esta informação e substituí-la aqui. Temos o Elbert, que tem 4.400 metros de altura, e é igual a 220 sobre 67 vezes o Ben Nevis, N de Nevis. Para encontrarmos a altura da Nevis, multiplicamos ambos os lados pelo inverso deste coeficiente aqui. Assim sendo, multiplicamos ambos os lados por 67 sobre 220. Então, vezes 67 sobre 220. Os 67 anulam-se, os 220 também. E, em seguida, vejamos. Se eu dividir 4.400 por 220, 440 a dividir por 220 são 2. Portanto, o resultado será 20. 4.400 a dividir por 220 são 20. Então, a Nevis é igual a... Vou trocar os lados. Então, a Ben Nevis é igual a 67 vezes 20 metros. E quanto é isso? 1.340. Está correto? Bem, vamos deixá-lo assim, pois podíamos... Vou deixar a Nevis como 67 vezes 20 metros e substituí-la ali. O Yukon, tenho de ir ali para baixo para ter mais espaço. Por isso, o Yukon é igual a 298 sobre 67 vezes a altura da Nevis. A Nevis é 67 vezes 20. Posso dividir 67 por 67 e descubro que o Yukon é 298 vezes 20 metros. Então, o Yukon é 298 vezes 20. Isto é igual a quê? É igual a... Ora, vejamos. Isto é 2 vezes 298, será 396... Ah, desculpem. Será 596. Isto é quase 300, portanto, deveria ser um valor próximo de 600. Aqui são 300 menos 2, portanto, isto deveria ser 600 menos 4. Em seguida, tenho aqui um zero. Portanto, o resultado será 5.960 metros. E terminamos. Vamos resolver mais um destes problemas. Muito bem. Num grande liceu, estima-se que 2 em cada 3 alunos têm um telemóvel. E 1 em cada 5 alunos têm um telemóvel com um ano ou menos. Muito bem. Vamos pensar nisto. Digamos que x é igual ao número total de alunos. Esta primeira linha diz que 2 em cada 3 têm um telemóvel. Então, podemos dizer que 2 terços de x têm um telemóvel. É o que nos diz esta afirmação sublinhada à verde. A afirmação sublinhada à roxo diz que 1 em cada 5 alunos tem um telemóvel com um ano ou menos. Assim sendo, eles querem saber, de entre os alunos que têm telemóvel, portanto, de entre estes aqui, este é o nosso denominador. Vou escrever isto. Este é o nosso denominador. De entre os alunos que têm telemóvel, eles querem saber qual a proporção dos que têm um telemóvel com mais de um ano. Então, quantos alunos têm um telemóvel com mais de um ano? Podíamos pegar no número total de alunos que têm telemóvel, que é 2 terços de x. 2 terços de todos os alunos têm telemóvel. Podemos subtrair a esse valor o de todos os alunos que têm um telemóvel novo, um telemóvel com menos de um ano. Lembrem-se que aqui dizem mais de um ano. Então, temos que subtrair o valor de todos os alunos com telemóveis novos, menos um quinto de x. Assim, teremos o número de alunos que estão nestas condições, aqui mesmo, que têm um telemóvel com mais de um ano. Eles têm telemóvel, mas o telemóvel tem mais de um ano. Isto é o total de alunos que têm telemóvel. Subtraímos os telemóveis novos, portanto, isto representa essencialmente todos os alunos que têm telemóveis com mais de um ano. Para resolver isto, subtraímos simplesmente as frações. Isto vai ser, vejamos, 2 terços é o mesmo que 10 sobre 15, isto é, 2 terços menos um quinto, que é o mesmo de 3 sobre 15, vezes x, que é igual a 10 menos 3, que é 7 sobre 15, vezes x. Este é o total de alunos que têm um telemóvel com mais de um ano. É 7 sobre 15. x é o número total destes alunos. Então, se desejarmos saber, de entre os alunos que têm telemóvel, que é 2 terços de x, qual a proporção daqueles que têm um telemóvel com mais de um ano, este é o número daqueles que têm um telemóvel com mais de um ano. E este é o valor do número total de alunos que têm telemóvel. Felizmente, os x anulam-se e restam-nos 7 sobre 15, vezes o inverso do denominador. Dividimos por 2 terços, que é igual a multiplicar por 3 sobre 2, e isso é igual a quê? Dividimos por 3, dividimos por 3, restam-nos 7 sobre 10. Assim sendo, 7 em cada 10 alunos que têm telemóvel, têm um telemóvel com mais de um ano. E terminamos.